Nos últimos meses, algumas ocorrências graves foram registradas em Juara e na região noroeste de Mato Grosso. Diante disso, o 8º Comando Regional da Polícia Militar, com sede em Juína, determinou aos demais batalhões que realizassem a Operação Cerco Total, lançada na noite de sexta-feira, 11 de novembro, que visa estabelecer a ordem e garantir a segurança pública da população durante todo o mês de novembro. Em entrevista para a imprensa local, o tenente-coronel PM Alex, comandante do 21º Batalhão da Polícia Militar em Juara, explicou como a operação acontecerá na cidade. Bom, na data de hoje, estamos lançando a Operação Cerco Total, do 8º Comando Regional, se é sediada em Juína. Essa operação tem com foco principal a realização de bloqueios em vários pontos determinados no nosso planejamento, com o intuito de fiscalizar veículos que possam estar com algum ilisto, enfim, nas entradas, saídas da cidade. E, posteriormente, no segundo momento, essa operação vai focar na parte central, com abordagens, verificação de situações que possam estar infligindo a ordem, enfim, que é o normal, o dia a dia da Polícia Militar. Só que hoje, com um incremento maior de efetivo, de viaturas, de força, tudo isso para trazer a segurança à cidade de Juara e aos nossos municípios vizinhos. Vale ressaltar que, nos últimos meses, tivemos algumas ocorrências um pouco mais graves, de maior vulto, então isso nos traz preocupação. E essas operações da Polícia Militar são operações do cotidiano, faz parte da nossa atividade e, graças a Deus, hoje mais uma aqui sendo lançada. Lembrando que essa operação tem um cunho mais específico aqui na área do Comando Regional, não é uma operação a nível estadual da polícia, mas, enfim, ela é importante para a gente estar dando a resposta à sociedade, trazendo segurança às pessoas, aos transeuntes que chegam, saem da nossa cidade e, assim, esperamos evitar que os crimes mais graves aconteçam e que a população, ordeira, graças a Deus, como sempre, se mantenha assim, a paz e a ordem prevaleça. Essa operação tem um período mais curto, na data de hoje, devemos ir até um pouco depois da meia-noite, mas, como planejamento de ordem geral, ela deve se estender durante todo o mês, começando a data de hoje, e aí, durante esse mês, algumas ações vão sendo feitas nos comandos, nas subunidades, para que a gente possa manter essa segurança que tanto a gente espera e aumenta. Comandante, o efetivo aqui em Juá, totalmente da cidade, vai receber reforço? Não, especificamente para essa operação, nós estamos trabalhando com o nosso efetivo, é lógico que, além do serviço normal do dia a dia, nós temos a escala extraordinária, que é uma escala remunerada, os policiais de folga, que queiram trabalhar, e a administração, os escalas nos devidos horários, períodos aí, que a gente entende ser mais movimentado, que tem que ter uma carga maior de efetivo na rua, como está sendo feita hoje. Graças a Deus, apesar das dificuldades, a gente consegue implementar aí uma quantidade razoa de viaturas e policiais na rua, para atender a população da melhor maneira possível. Obrigado.